Eu estava aqui na casa do Ivanildo, em Ponta Alegre, município de Capoeira. Município de Capoeira, isso, é. Eu queria matar um poço aqui, um local que eu queria fazer um poço. E nós aqui, eu vou mostrar, é interessante aqui, ó. Eu vou mostrar onde é o poço aqui, ó. Aqui, eu vou mostrar como é o poço aqui, ó. Olha o poço aqui, ó. Olha o poço aqui, ó. Olha o ponto aqui onde eu tenho. É interessante aí. A gente vai fazer um poço aqui, uma panela aqui. Na porta de casa, hein? A gente passou a vida, andando em cima da... Da água. Da água. Até o poço aqui. Vamos procurar outro carro aqui, que é interessante. Vamos procurar outro carro aqui, que é interessante. Vamos procurar outro carro aqui. Vamos procurar outro carro aqui. E se quiser, vamos lá. Aqui é o local de carro aqui, que é interessante. Vamos ver? Certo. Bora lá. Vamos lá.